A Reverb é um lugar de potência daquilo que a gente já fazia. Ela não é um ponto de partida, mas ela é um ponto de potência, de fato. Sair de Pernambuco para vir para cá e encontrar um monte de gente interessada nisso é uma reafirmação de que o povo se é poderoso mesmo. O homem que eu percebi que tinha alguma coisa está muito ligado aos pequenos encontros que eram lá em casa. É sempre novo, nunca é igual, nunca vai ser, né? Cada um traz o jeito de lidar com a música. Isso, para mim, é a magia da Reverb. É todo mundo do estado e cada um que fala de um jeito. Somos bem diferentes, mas a gente se iguala em uma frequência artística quando estamos no pau. Também tem essa coisa de ser um organismo vivo, autônomo. As pessoas têm um idioma aqui, sabe? Quando a gente vive a experiência da Reverb, é para mim como que a gente bota em prática o sentido de fazer canção. Muito mais do que cantar, você passa mais tempo no palco ouvindo. A gente basicamente canta uma canção e escuta 28. Você está cantando para os seus e você se sente fortalecido por eles, elas. Por isso que a gente está aqui. É porque a gente quer estar junto, acima de tudo. Aplausos Obrigado.